Salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes chegando aqui, mano, e olha só o que tá aqui no cofre, mano, que acabou de chegar aqui no Free Fire hoje dia 18 de junho, mano, tá aí, ó, homenagem ao campeão do World Season 2019, que foi aí o Mundial de Free Fire, que foi o Corinthians, mano, chegou aqui, ó, a partir de 299, mano, foi barato, claro que poderia ser dado de graça, afinal de contas, se não fosse a gente assistindo as lives, né, e batendo recordes e recordes de views lá da live, o Corinthians não teria chegado, né, mano, mas tá aí, e a camisa chegou por 299 Dima, né, mas tá valendo, mano, vamos dar uma olhada a janela aqui, cara, e eu tô muito chateado, mano, com o Free Fire, velho, eu mal consegui pegar mestre, tô tentando subir os pontos, e o que que tá acontecendo, mano, tá tendo hacker direto, se liga, mano, acabei de morrer, eu tava fazendo uma partida, vou até mostrar aqui, mano, antes de mostrar a camisa do Corinthians, deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu histórico, cara, olha aqui minha ranqueada, mano, menos 13 pontos, cara, não matei ninguém, nem porque o hacker me matou, mano, fala, não me diga, olha aí o momento em que o hacker tava matando geral, cara, e é assim que a Garena tinha tirado os hackers, tá aí, mas o cara só matando geral, pro play, olha aí, o cara mata até sem atirar, velho, ai pro play, mata, ó, 170, nossa senhora, o cara nem sai do lugar, nossa, mas, eita, agora, não, 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 velho, aí não dá, mano, cheio de hacker desse jeito, galera, o que que é isso, galera, cadê o anti-ban de vocês, cara, o hacker, vou mostrar melhor, cara, vamos aqui, ó, deixa eu fechar aqui, mano, deixa eu, deixa eu ficar um pouco indignado aqui, mano, com vocês, comenta aí se vocês estão morrendo pra hacker, velho, porque tá feio o negócio, velho, vamos aqui, ó, vamos aqui convidar, vamos aqui no histórico, ah, velho, não tá mais aqui o histórico, não, mano, senão eu ia mostrar, mas no videozinho aí tem o ID dele, dá uma olhada no ID dele aí, galera, pra vocês verem o hack sacana, mano, é muita sacanagem, mas tá bom, galera, voltando é pra cá, vamos lá na loja, vamos ver a camisa do time do Corinthians, mano, tá aqui, ó, claro, mano, eu acho que já que era pra homenagear o Corinthians, mano, que fizesse uma outra camisa e não igual a do time do futebol, né, mano, porque tipo assim, eu vejo que muita gente não vai querer essa camisa, por mais que seja uma camisa comemorativa e tal, não tem muito a ver, mas pelo fato dela parecer muito com a camisa de futebol, cara, do Corinthians, né, e aí, velho, é complicado, hein, mano, pensa só, um São Paulino, mano, vestir a camisa do Corinthians, um palmeirense, tá ligado? Então, eu acho que, sei lá, deveria ser do Corinthians, sim, mas com uma outra forma, um outro desenho, né, minha opinião, comenta aí a sua opinião se acha que tá boa desse jeito ou não, beleza? Então, galera, foi a única coisa que chegou por enquanto, com essa camisa do Corinthians, muito da hora, né, olha aí, velho, é bonitinha, mano, mas, sei lá, acho que seria mais bacana se ela não fosse desse jeito, né, formato de futebol, assim, sei lá, opinião. Pois é, galera, então, acho que é só a única coisa, mas um vídeo mais era pra mostrar a minha indignação aí a respeito dos hackers que estão de volta, cara. Olha só, mano, vamos ver aqui onde é que vai estar o próximo baú a partir das 4 horas da manhã, você já vai poder entrar pra coletar ele, o meu tá dando aqui como se eu tivesse coletado, mas ainda não coletei, tá? Vamos tentar descobrir onde que é, cara, vamos ver aqui, se você já sabe, mano, já comenta onde é que é antes de eu falar, tá? Antes da gente achar aqui, já vai lá e comenta onde que você acha que é isso aqui, cara. Eu já achei, velho, já bati o olho aqui, já vi onde que é, cara. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, deixa eu só conferir, não, não é onde eu achei, eu achei que era aqui, ó, mas não é aqui não, mano, vamos procurar, vamos procurar, vai procurando aí, galera. Achou, comenta, vai lá, quando você achar, já comenta aí o que você achou. Deixa eu ver aqui, tem um rio aqui e duas pedras grandes, mano, tem um rio aqui, tem rio aqui, tem rio aqui, aqui tem um rio com duas pedras, mas não é aqui, velho, tá aqui, ó, duas pedras aqui, ó, a casinha ali, bugada, tá, com essa casinha aqui e isso aqui, então ela vai tá bem aqui em cima da letra T de santuário, cara, no quadrante J.I., em cima de santuário, mano, é só você correr lá e pegar o décimo, o décimo oitavo balu, eita, quase que não sai, velho. Nossa senhora, e vocês já conseguiram pegar o arma royale, mano? Eu ainda também não consegui, cara, vamos aqui na barraca da comida, deixa eu coletar aqui minha maçãzinha, que eu ainda não completei em top 10 ainda, hoje eu quase não joguei, cara, hoje eu fui me atar, atrapalhei aqui nos trabalhos aqui, mano, quase não joguei, mas já peguei a mochilinha, olha só que da hora essa mochila, velho, cadê? Ah, não tá aqui não, mano, tá lá no cofre, já peguei, já até mostrei pra galera, pegando essa mochilinha, olha só, mano, essa mochilinha é muito da hora, velho, olha aí que zoeira, velho, esse corquinho aqui, ó, ela só é um pouco grande nas costas, mas fora isso tá beleza. Então, galera, tem um vídeozinho rapidinho aí, só pra trazer essa novidade e a camisa do Conex que já chegou, se você ainda não deslogou do jogo, já deslogue logo de novo pra você pegar e comprar a camisa, beleza? Então, vou ficando por aqui, galera, eu sou Marcelo Aponte, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu fiquem todos com Deus e eu sumi. Agora vai matar o último na espada ainda, olha só. Olha aí, que hackzão, ó, pro play, um mito. Aí, Garena, tem tirado. Aí. Parabéns, Garena. Valeu. Como é que consegue pegar desafiante desse jeito? Eu sei que eles não te tratam de mal. Eu sei que você está amado por seus filhos, porque todos os caras que você denomaram.